olá tudo bem então se inscreva no meu canal clicando aqui clique no sininho para receber notificações deixa meu joinha e compartilhe meus vídeos nas redes sociais olá tudo bem então hoje eu vou dar uma sugestão de ponto para vocês estarem fazendo uma saia então eu vou trabalhar circular com múltiplo de 18 ok eu vou fazer aqui 18 mais 18 mais 18 e assim por diante para fazer a saia é só você medir o quadril ok vai fazer as correntinhas um pouco maior que o seu quadril e vai fechar aqui um círculo tá aqui vou na primeira correntinha vou ver se não está torcido ok e vou aprender aqui com um ponto baixíssimo aqui se você quiser fazer o cos primeiro você pode fazer um cos bem simples está com uma carreira de ponto baixo aí você faz uma carreira de ponto para passar fitas mais ou menos de duas a três carreiras de ponto alto depois começa fazendo o ponto fantasia tá uma coisa assim bem simples mesmo tá eu tô fazendo mais pra vocês poderem usar como saída de praia também ok então aqui a carreira um uma correntinha aqui eu vou fazer um ponto baixo aqui no seguinte um ponto baixo uma duas três quatro correntinhas pulo um dois três aqui no quarto um ponto baixo uma duas três quatro correntinhas um dois três aqui no quarto um ponto baixo um ponto baixo uma duas três qualidade um dois três aqui no quarto um ponto baixo um dois três que eu vou fazer um dois uma duas três quatro correntinhas por um dois três aqui no quarto um ponto baixo e aqui no seguinte mais um ponto baixo ok ficar assim agora é só repetir as três bolinhas uma duas três quatro correntinhas por um dois três aqui no quarto um ponto baixo então aqui já fiz uma argolinha uma duas três quatro por um dois três aqui no quarto a minha segunda argolinha uma duas três quatro correntinhas por um dois três aqui no quarto um ponto baixo então aqui já fiz três argolinhas então aqui no seguinte eu vou fazer mais um ponto baixo uma duas três quatro correntinhas por um dois três aqui no quarto um ponto baixo e aqui no seguinte mais um ponto baixo então agora é só repetir ok então aqui para terminar eu faço uma correntinha aqui no primeiro ponto baixo onde iniciei um ponto alto uma duas três correntinhas aqui nesse mesmo lugar mais dois pontos altos então agora estou fazendo a segunda carreira tá uma duas três correntinhas aqui nessa primeira argolinha um ponto baixo duas correntinhas aqui na mesma argolinha um ponto baixo duas correntinhas na argolinha seguinte um ponto baixo duas correntinhas aqui na mesma argolinha um ponto baixo vou repetir mais uma vez aqui na próxima duas correntinha duas correntinhas aqui um ponto baixo duas correntinhas e novamente mais um ponto baixo faço três correntinhas então aqui olha só onde tem dois pontos baixos as correntinhas e dois pontos baixos é é aqui que eu vou fazer os três pontos altos tá aqui dois e três então agora é só repetir tá três correntinhas aqui na argolinha um ponto baixo duas correntinhas na mesma argolinha um ponto baixo e assim eu vou fazendo até o final então a carreira três uma duas três correntinhas aqui nesse mesmo lugar um ponto alto aqui no ponto seguinte um ponto alto aqui no seguinte um ponto alto e aqui no mesmo lugar mais um ponto alto uma duas três correntinhas então aqui onde tem duas correntinhas eu faço um ponto baixo duas correntinhas aqui na próxima argolinha um ponto baixo duas correntinhas na próxima argolinha um ponto baixo duas correntinhas e aqui na próxima argolinha um ponto baixo duas correntinhas e aqui na próxima argolinha um ponto baixo uma duas três correntinhas aqui no ponto alto um ponto alto aqui no mesmo mais um ponto alto aqui no seguinte um ponto alto e aqui no seguinte dois pontos altos um e no mesmo mais um tá então agora é só repetir três correntinhas em cada espaço de duas correntinhas eu faço um ponto baixo e duas correntinhas ok carreira 4 uma duas três correntinhas vou vir aqui no seguinte um ponto alto um ponto alto um ponto alto aqui no seguinte um ponto alto um ponto alto um ponto alto uma duas três quatro correntinhas ouvir aqui na argolinha um ponto baixo duas correntinhas na bolinha um ponto baixo duas correntes linhas na argolinha um ponto baixo duas correntes linhas na argolinha um ponto baixo tá ficando assim ok uma duas três quatro correntinhas então aqui no ponto alto o primeiro vou fazer um ponto alto aqui no seguinte um ponto alto aqui no seguinte dois pontos altos nesse mesmo lugar aqui no seguinte um ponto alto e aqui no seguinte um ponto alto ok então agora é só repetir